Eram dois jogadores muito duros. O Pablo Faro fora do campo parece uma dama, uma chica, uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa fenomenal. Mas dentro do campo, o cabrito era duro. Uma anedota assim, um partido contra a Sevilha, a quem reazou e fui despejar um balão de cabeça e levei uma hosta na coluna. E eu não consegui ver a matrícula do coach, mas eu pensei, se foi o Pablo Faro, foi esse, e eu cheguei cerca de Pablo Faro, te vou matar, te vou romper, já verás. E não, não fui eu, não fui eu. Eu falei, então foi Javi Navarro. Como jogador, tenias fama de ser um tipo duro e difícil de superar, porque eras um defensor que sempre queres ter dentro do equipo. Não sei se has jogado contra Pablo Faro e Javi Navarro. Bom, te digo que não sei, mas has jogado seguro. Tinha que ser boas pelas, essas, nos corners, não? Sim, sim, eram dois jogadores muito duros. O Pablo Faro fora do campo parece uma dama, uma chica, uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa fenomenal. Mas dentro do campo, o cabrito era duro. Nunca vi uma defesa, já houve defesas muito duras. Não, eu cheguei no Atlético de Madrid com um gol com cocheia e um outro, Artec. Dois tanques, que, madre minha, para soltar com estes. Ninguém queria soltar com estes. E Javi Navarro e Pablo Faro, na verdade, que eram uma pareja de jogadores que não perdonavam a nadie. Não, inclusive eu, um anedoto assim, um partido contra Sevilla, a quem reazou e fui despejar um balão de cabeça e levei uma hoste em la coluna. Oh, que eu, madre minha, e tal. E eu não consegui ver a matrícula do coche. Mas eu pensei, ou foi o Pablo Faro, ou foi este, tio. E eu cheguei cerca de Pablo Faro, te vai matar, te vai romper, já verás. E não, não foi eu, tio. Não foi eu, eu, Rolini. Então, foi Javi Navarro. Então, tuve que esperar para ver se ligava outro partido. Mas não ligou outro partido. Já derrei o fuga e tal. Mas era uma pessoa que eu não tinha guardado. Mira, quando o Rogui contra este cabrito, levou e apelhar. Na verdade, que eram jogadores muito duros. Eu joguei na época de jogadores muito duros. Mas eu fui uma pessoa todo terreno, considerada todo terreno. Eu não tinha medo de nada. Como te disse, eu nasci no barrio e levou muita leite de veterano desde pequeno. Então, eu sabia muito bem me defender. Eu sabia os que eram malos, os que tinham mala leite, e os que não. E crees que eles tinham mala leite? Ou só era parte desse futebol? Porque se jogava, que antes, sem o bar, era esse outro futebol, não? Olha, isso é um... Na nossa época, o futebol era mais duro. Havia jogadores mais duros. Não só esses jogadores. Simeone também era um jogador duro. Eu me considero um jogador duro. Sempre marquei meu território. A gente falava, não, tu não dava batalha, sim. Mas eu consegui o respeito de todos os jogadores, não? Então, para isso, tu tem que ser duro. Quando tem que ser duro, ser duro. Mas eu não tinha esta mala leite, um codaço na cara de um jogador, um punhetaço. Eu nunca fui para romper. Eu ia ao balão, e qualquer balão dividido, para mim, eu ia muito duro. Isso foi muito competitivo. Até hoje, se tem o que jogar na pachanga, e se tem um balão dividido, eu não vou para perder. Eu vou para ganhar. Na nossa época, era uma época bastante dura, não havia tantas câmeras, não. Então, se havia jogadores com mais mala leite, eu creio que os jogadores que apelam para estas situações de patada, de la fama de ser duro, eu sei que são, para mim, em minha opinião, nós criticando, mas, às vezes, são falta de recursos que tem, para roubar o balão, ou antecipar as jogadas, ou ter mais cabeça para saber o momento de roubar o balão, sem chegar a esta situação. Hoje em dia, para mim, muitas câmeras, muitas coisas, agora, para falar, tem que poner a mão para que não esteja leia os lábios, então, é uma série de coisas que não me gostam muito.